E aí pessoal, tudo bem? Miranda aí falando com vocês. Bom, vamos para o próximo vídeo. Nesse vídeo eu quero mostrar a noite estrelada, a sexta versão que eu fiz. Essa daqui vai na rifa. Eu vou fazer uma rifa dela, tá começando hoje. Vai funcionando no mesmo esquema das outras rifas. Bom, todo mundo sabe aí que as rifas que eu faço são, todas ocorrem muito bem, não tive problema com nenhuma. E é o seguinte, ela vai ocorrer do mesmo jeito do que as outras, tá? Primeiro eu vou falar aqui do quadro e depois eu falo da rifa. Então esse quadro aqui, ele é maior, ele tem 1,3m de comprimento, 1,3m de comprimento por, acho que é 60, quase 70cm de altura. Depois eu ponho as medidas aí embaixo, tá? Tudo certo para vocês poderem visualizar direito o tamanho da tela. Quem quiser concorrer vai ser do mesmo esquema, tá? Cada número vai ser 5 reais, você pode assinar quantos números você quiser, tá? E você pode concorrer com 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 50 anos. Se quiser comprar a tela já de uma vez, pode assinar. Eu vou fazer do número 01, né, até o 100. São 100 números que eu vou fazer. Igual a outra, da noite estrelada que eu fiz, né, anterior. E do Samurai também. E lembrando os ganhadores aí, foi o Renan que ganhou a primeira e o Sérgio ganhou a segunda, né? O Renan ganhou um Samurai, o Sérgio ganhou a noite estrelada. E essa daqui é mais uma noite estrelada aí que eu fiz, né, que me pediram bastante para poder estar colocando na rifa. Eu não ia colocar na rifa, eu queria vender ela a vulso, né? Mas com alguns pedidos aí, eu estou colocando na rifa de novo. Eu tenho uma outra noite estrelada que eu fiz, ela é 40 por 60, tá? É, depois um... Tem o vídeo, na verdade, né, no YouTube, no canal no YouTube. Quem quiser ver, é só passar lá. Ela está à venda. Está com preço bem bacana, faço preço bem legal nela. E ela só está no tecido, tá? E ela é bem menor, né? Um quadro bem menor, é 40 por 60. Então essa daqui tem 1,3 por 70. Se eu não me engano, tem 70 centímetros de altura. Mas eu vou pôr aí na descrição o tamanho certo. Quem quiser concorrer simples, é 5 reais cada número. É só falar comigo, entre em contato comigo. João, quero assinar a rifa. Quero participar, como eu faço. Vou dar mais informações para vocês. Vou fazer os números no Photoshop, igual eu fiz na outra. E quando fechar tudo, eu vou sortear no domingo. Eu fui fazer no sábado passado, mas foi pouca gente na live. No domingo deu mais gente, então eu vou fazer no domingo. Porque o domingo é melhor. Eu faço umas 6 horas da tarde. Todo mundo já está em casa. É um horário bom também. E domingo as pessoas costumam estar mais em casa, certo? Então é isso, galera. Não tenho muito o que dizer, né? Mas vocês já me conhecem. Então podem ficar tranquilos que eu não vou sair correndo com o dinheiro. É como eu fiz com as outras. Eu saí correndo com o dinheiro. Não, mas eu enviei as telas. Tudo certo, tudo ok. Às vezes eu posso demorar para enviar algum trabalho ou outro. Mas nunca tive problema com envio ou entrega de trabalho nenhum. Então não vai ser agora que vai acontecer isso. Mesmo que esteja acontecendo algumas coisas comigo. Porém eu estou aqui e com o meu trabalho eu sou 100% seguro. Tá bom? Então é isso. A outra, eu fiz esse mesmo esquema. E eu vou falar um pouco para vocês. O Van Gogh, na verdade, é uma releitura. O Van Gogh, na verdade, ele fez uns desenhos e mandou para o irmão dele. E ele falou das noites estreladas que estavam na França. Que estavam umas noites muito bonitas e tal. E ele queria pintar. Ele mandou alguns desenhos. E ele fez, se eu não me engano, seis telas de noite. E essa daqui foi uma delas. A noite estrelada. E, na verdade, o Van Gogh pintou. Ela não era a mais famosa. A que ele mais gostou. Parece que a que ele mais gostou foi a do Rio Rodamon. Alguma coisa assim. Inclusive a do Rio Rodamon. Ele pintou olhando para trás. Ele olhava para trás, olhava as estrelas. Depois pintava o Rio Rodamon. Não tinha eletricidade. Então, ele visualizou aquilo ali há 100 anos na frente. Então, o Van Gogh tinha uma visão muito ampla do mundo. E é por isso que eu falo para vocês também. O artista tem uma visão muito ampla de tudo. Por exemplo, eu vejo o mundo diferente. Eu não vejo com os olhos que as pessoas têm. Por exemplo, eu passo em umas casas aqui. Tenho vontade de pintar aquela casa porque eu vejo já um quadro. As pessoas que moram aqui já estão acostumadas. Então, elas não veem isso. E tem vários lugares aqui para pintar. Uns campos, campos de trigo. Tem campo até de milho. Tem um monte de coisa aqui. As casas têm horta. Então, eu vejo muito quadro aqui também. Em todo lugar. São Paulo também é muito bonito. Rio de Janeiro. Tem muitos lugares bonitos no Brasil inteiro. Às vezes, você anda em uma praça. Tem uma roseira. Tem coisas lindas no Brasil. Enfim, eu sou artista. Eu nasci artista. Eu vou morrer artista também. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Vou mostrar um pouquinho a tela. A tela é essa aqui. Ela é bem grande. Não vai caber no vídeo. Esse vídeo eu estou gravando em pé por causa do Instagram. Eu receio o outro formato, mas esse formato é melhor. Tá bom? Deixa eu chegar aqui. Ele é bem grandão. Se eu colocar ele em pé, ele é mais ou menos aqui em mim. Bate quase no meu peito. É uma tela muito bonita. Vou mostrar atrás para vocês. Já está seca. Pronto para enviar. Aqui, minha assinatura. Tudo certo. Tem minha assinatura na frente também. Aqui, o João Miranda 21. Beleza? Então, é isso pessoal. Não tenho mais o que dizer. Só a gente esperar aí. Preencher a rifa inteira e esperar o próximo ganhador nesse maravilhoso quadro. Bom, já está seco. Eu pintei esses dias. Eu pintei aqui em Santa Catarina. E está aí. Vamos fazer a rifa. Conto com vocês. Tá bom? Boa sorte para quem concorrer também. E assim que fechar a rifa inteira, eu faço o sorteio e envio até. Já vai com o valor do envio. Não precisa me pagar nada pelo envio. O envio já está embutido. Tá bom? Pessoal, valeu. Muito obrigado a todos. Bom dia. E nunca deixem de sonhar e nunca deixem de correr atrás do sonho de vocês, tá? Vai surgir obstáculos, pedras. Mas a gente tem que correr atrás do nosso sonho, né? Então é isso. Arte é vida. E é isso. Arte é arte. Arte é tudo. Valeu, galera. Até mais. Ah, só lembrando. Quem tiver dúvida, perguntas aí, pode mandar que eu respondo. Tchau.